Júnior Santos, bola pra fora, meteu a bola pra frente, chegou junto, roubou a bola, meteu ali pela direita, Lucas Fernandes, metida de bola ali pro companheiro, o está, chegou bem, recuperou a bola, o Botafogo usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte, é difícil você fazer uma bateria antiaérea com um time como esse, Chubera levanta a bola pra área, faz a quermesse dentro da área adversária, mas dá certo, porque a chance de descolar alguma coisa boa é grande. Chegou na marcação e recuperou a bola. Danilo Barbosa. Alex Teixeira, abriu ali pela direita. Mandou ali na marca do pênalti. E ele consegue afastar a pressão. Colocou a bola na frente. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. A bola na frente.